Pula Minjoleta Pula Minjoleta Pula Minjoleta Pula Minjoleta O pau vai fazer careta Minjoleta é uma éguinha Criada no chapadão Cantada com carinho Mas não dá mole pra pião Minjoleta é uma éguinha Campeão no carretão Cantada com carinho Mas não dá mole pra pião Pula Minjoleta, pula Pula, pula, pula Pula Minjoleta, pula Pula, pula, pula Pula Minjoleta, pula Pula, pula, pula Pula Minjoleta, pula Pula, pula, pula